Pois é, eu falei com o Paulo César, ele não gosta de dar entrevistas antes dos jogos, mas disse sim, é claro que aumenta a minha responsabilidade, mas estou bastante tranquilo com relação a isso. Você acabou recebendo com o Ricardinho Sábado, um cartão que você acha que o juiz interpretou mal e tal, e fez a diferença. É preocupante isso. Não, pessoal, o lance é que eu não falei com o juiz naquele momento, mas já passou, nós temos que pensar no jogo de hoje, jogo bastante, e que eu tenho certeza que o Corinthians tem tudo pra fazer uma grande partida. O cartão é história pra 40 minutos no segundo tempo, mas jogar tranquilo. A gente tem atenção, mas procuramos jogar pra vencermos o jogo na vantagem de golfe. O estorce ao lado do Ana Ilson, que fez o gol do empate no último sábado contra o Corinthians, fez o gol também na Libertadores contra a Universidade Católica do Chile. Ana Ilson, muito se falou sobre o cansaço de vocês, vocês voltaram do Chile na sexta-feira à noite. Deu pra recuperar, deu pra descansar, o São Caetano vem inteiro pra esse jogo. A equipe tá bem, deixou o cansaço no aeroporto já na chegada, e a motivação supera tudo isso. Ana Ilson e Ricardinho foram os autores dos dois gols na partida da semana passada. Vai começar o jogo na cidade do Morumbi, primeiro jogo 1x1. Hoje, a gente vai conhecer o segundo finalista do torneio Rio-São Paulo, ontem, como garantiu sua vaga. Aí está o Dida, goleiro que vive uma grande fase, um grande momento. Quarta-feira pela Copa do Brasil, pegou até pênalti na vitória do Corinthians 2x0 sobre o São Paulo. São dois times estimulados, dois times empolgados. O árbitro Paulo César de Oliveira faz a sua oração, pede ajuda a Deus e começa o jogo. Bola tá em jogo, tá rolando para a decisão, pra ver quem vai pra final do Rio-São Paulo. Você ligado na Globo, começa a curtir a emoção, vem o Corinthians. São Caetano tenta a primeira arrancada, faz a abertura da esquerda e uma boa bola para o Kleber. Vai chegando o Corinthians, o cruzamento do Kleber para a área. Silvio Luiz vai lá em cima e fica com ela. Grandalhão de 1,96m. Hoje, dois gigantes nos gols, 1,96m do Silvio, 1,95m o Dida. Corinthians começa forte e a torcida acompanha o ritmo do time no campo. São Caetano tenta a resposta com o lançamento de Adãozinho, era para o Wagner, a bola foi muito forte. Só protegeu o Anderson. Tiro de meta para o Corinthians cobrar. No primeiro minuto, o Corinthians já teve uma boa chegada. São Caetano deu a resposta. Os torcedores se manifestam. É o clima de decisão. Decisão hoje por todo o Brasil, pelos torneios vejamais. No Sul, Minas, Cruzeiro e Atlético Mineiro brigam pelo direito de enfrentar o Atlético Paranaense na final. No Nordeste, Vitória e Santa Cruz jogam para ver quem pega o Bahia. No Centro-Oeste, o Gama está mais próximo da final do que o comercial numa das semifinais. Goiás e Vila Nova empataram o primeiro jogo. E vamos conhecer hoje o campeão do Norte. No jogo Paysandu e São Raimundo, o Paysandu ganhou o primeiro. Todos os resultados, você vai estar acompanhando tudo aqui na Globo. Agora a falta marcada do atacante Brandão para cima do Anderson. Falta no ataque. Veja como ele se apoiou e fez a falta no Anderson. Sai para o jogo o time do Corinthians. Fábio Luciano joga para o Rio. Vem buscar o Leandro, sempre saindo da área, vindo trabalhar. Quase como um meia do time do Corinthians. Passa do Anderson na zaga para o Fábio Luciano. Vai se arriscar para o ataque o zagueiro do Corinthians. Vai conduzindo a bola já pela meia direita, recebe o combate do Brandão. Aqui no meio o David recebe e gira. Vem num bom momento, é o artilheiro do Corinthians do ano. O Ricardinho trabalha, tenta botar na frente. A bola dividida, espirra e sobra para que o São Caetano consiga aliviar. Volta ainda o time do Corinthians. David arriscou e acabou pegando mal na bola. Num jogo decisivo, numa fase decisiva, além do talento dos jogadores, fica todo mundo também acompanhando o desempenho de cada técnico, o modo de trabalhar de cada técnico. Hoje, para você que está acompanhando o futebol e está navegando pela internet, a nossa pergunta tem exatamente a ver com os treinadores. Os quatro técnicos que chegaram à semifinal do Rio São Paulo. A gente quer saber de você qual técnico comanda melhor o time na hora da decisão. São os quatro semifinalistas, o Luxemburgo, o Nelsinho, o Parreira e o Pisserni. Nelsinho já conseguiu classificar o time dele para a decisão. A pasta da Globo vê a sua opinião, qual o treinador que mais lhe agrada na hora que o time chega a uma decisão. Um deles é aí o Jair Pisserni, o outro é o Carlos Alberto Parreira. Parreira já está com 59 anos de idade, o Pisserni tem 56, dois técnicos experientes. Vem embora o Corinthians com o David. Domina dentro da área, pelo lado esquerdo encara o Daniel, chutou em cima do zagueiro duas vezes. Se o Caetano ainda se esforça para conseguir afastar essa bola, ela volta aí do Corinthians, Kleber domina. David protegeu bem, tocou de novo do Kleber. Vai invadir o Kleber, bateu para o gol, o Chubiluiz. Segura firme o goleiro. Chute forte, mais uma boa avançada do Kleber. Começa indo para o ataque, o Kleber já duas vezes ele chegou com perigo, Casagrande. O time do Corinthians começou bem indo para cima e também não tem como, né? O estádio, a torcida apoiando o Corinthians, o jogador Corinthians não consegue manter uma média, assim, um equilíbrio de marcar. Ele vai sair para cima, mesmo que tem uns 20 minutos. O São Caetano tem que suportar isso. São Caetano vai tentando a chegada ao ataque com o Russo, ele prende bola, recebe uma marcação dupla. Primeiro chegou o Fabrício, depois veio o Leandro. O último toque foi do Leandro, o Russo vai para a movimentação. Toca a bola no Brandão. O corte foi feito pelo Anderson, domina o Kleber. Na direita o Rogério. O time do São Caetano adianta a marcação com o Anailson. David vem buscar. Boa passagem do Rogério. O Anailson acompanhou. Repare que os dois times têm três atacantes, mas três atacantes que voltam muito para ajudar. Wagner, Brandão e Anailson pelo São Caetano. David, Leandro e Gil pelo Corinthians. Ninguém joga parado no ataque. Aí pode jogar com três atacantes que fica bom. Força ofensiva sem descuidar da parte defensiva. Agora a falta marcada. A falta do Brandão. Cometida no meio do campo, em cima do Vampeta. Veja aí o lance. Nós vamos chegando a cinco minutos. Neste primeiro tempo, o Corinthians sai para o jogo com o Capitão Ricardinho. Adãozinho veio, tomou a bola. Protege o Russo. Joga atrás para o Daniel. Kleber. Foi, Adão. Ainda sobre a pressão, sobre a força da torcida do Corinthians. Fato curioso é que o Anailson diz que ele usa essa força da torcida do Corinthians como motivação. Ele diz que quando entra em campo e ouve os torcedores vaiando, São Caetano, ele ganha mais motivação, mais força para tentar a vitória. Cada jogador tem a sua reação, não é? Alguns realmente se estimulam, como é o caso do Anailson, que está aí cruzando com a pressão contra da torcida. Aí o trabalho do Ricardinho vindo ajudar a sua defesa, dominando quase como um zagueiro central. Toca a bola no Vampeta. Aí quem está mais tranquilo é o Fabio Luciano para fazer o lançamento, buscando a velocidade no campo de ataque. É o Fabrício que está por ali, dividiu e acabou perdendo a bola na sequência. Marlon joga a bola no meio e o time do São Caetano vai sair com o Dininho. Outra vez o Dininho. São Caetano segura a bola, vai trabalhando, tem habilidade. Rubens Cardoso toca para o Anailson. Veja o torcedor do São Caetano. São Caetano tem uma ala da torcida que chama Bengala Azul. São torcedores com mais de 60 anos de idade. Olha o Rubens Cardoso chegando pela esquerda, faz o cruzamento. Com muito forte a bola, ela vai sobrar no Kleber aqui pelo lado esquerdo da defesa do Corinthians. Ele bota na frente e já tenta levar o time para o ataque. Disparou na velocidade e o Gil, o juiz não marcou falta não. Ou deu a vantagem, acabou dando a vantagem. O Gil acabou dando um toque no Russo. O Russo ficou no chão, veja aí. Mas como a bola ficou no Silvio Luiz, para não quebrar o ritmo do jogo, o árbitro Paulo César de Oliveira mandou seguir. Aí vem o seu Caetano de Marco Sena para Daniel. Toca a bola o seu Caetano, o Sérgio Noronha, mostrando que é um time já experiente. Quer dizer, não se abala até agora com a pressão corintiana. É o técnico que está há dois anos ensinando, né? Dizendo como eles devem jogar. Você vê que a movimentação deles é em bloco. Você já frisou. No momento em que o zagueiro do Corinthians saiu com a bola dominada, o Brandão foi lá da combate. Então é um time que briga o tempo inteiro, briga o campo inteiro também. Vamos ver até que ponto os dois vão aguentar esse ritmo. Ambiente está bom no Morumbi, a torcida vibrando, o papai dando beijinho na filhinha. Está tudo em família. Vem embora o time do Corinthians. Olha o Fabrício, sai pelo meio, consegue sair da mãozinha. Trabalha com o Ricardinho. Ele já olhou para a esquerda onde tinha o Kleber, mas o Fabrício se movimentou bem, recebeu com liberdade para atacar. Lá vai o Fabrício. Tocou de calcaiar para o Kleber. Vai mostrando cada vez mais sua qualidade esse médio molante Fabrício, jovem de 19 anos, do time do Corinthians, que veio do União de Araras. Se manda agora o São Caetano. Tenta arrancar daqui pela direita o Wagner. Parou, tocou atrás para o Adãozinho. Ricardinho voltou no meio do caminho, impediu a bola de chegar no Ana Ilson. É o Corinthians de novo com ela. Oito minutos, zero a zero. Vale vaga na final do torneio de São Paulo. O Corinthians está em duas frentes aí, também tem a semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo. Primeiro jogo, o Corinthians venceu por 2 a 0. Tem a partida de volta na quarta-feira. Ou o segundo jogo, já que não é nem ida nem volta as duas partidas aqui no Morumbi. Domina Adãozinho. O Russo parte pela direita. Antes o Wagner. Então o São Caetano prefere o jogo no meio. Boa antecipação do Fábio Luciano. Bota a bola na frente para o David. Foi a vez agora do Dininho se antecipar. Na briga pela bola, o Gil. Ela quica, o Gil consegue botar no chão. Girou na frente do Russo. Só foi uma falta, o árbitro marcou. O Russo segurou. Depois deu por baixo. A falta foi em cima do Gil. E não tem jeito, Zé Roberto White. A cada falta, o torcedor pede cartão amarelo. É, está mais importante do que os gols. Mas sem dúvida nenhuma, foi uma falta natural de jogo. Mas perigosa pela maneira como o jogador do Corinthians caiu. Poderia ter torcido o jogo. O time do Corinthians vai dominando a bola com o Ricardinho. O David veio, deu um toque na bola. Outra vez com o Ricardinho, armando o Corinthians. Tenta a jogada. O Vampeta, a bola passou por ele. Marco Senna, ex-jogador do Corinthians, domina essa bola no meio. Hora de estar o Ana Ilson, vindo buscar o jogo. Trabalha com o Marco Senna. Adãozinho recebe no meio. Se o Ricardinho é o articulador do time do Corinthians, o Ana Ilson bate muito bem na bola. Toca muito na bola pelo time do São Caetano. Vem Rubens Cardoso, faz o chute cruzado. Dida! A bola difícil para o goleiro. Não é um chute, não é um cruzamento, veja. Mas de todo jeito, uma bola que vem rasteira. O Dida, esperto. Primeiro acalmou a bola para depois ficar com ela. São Caetano já começa a endurecer a vida do Corinthians, a ficar mais tempo com a bola. Agora chega bem de ladrão o time do Corinthians com o Leandro. Aí pelo meio o Ricardinho. Dispara na direita o David. O Corinthians preferiu a jogada na esquerda. Agora o David já está marcado, então o Gil tem que tentar o lance individual. Ameaça ganhar o fundo do campo. Fica cercado pelo Búcio. Na sobra o Daniel. Aí o Corinthians vai começar tudo de novo. Fabrício. Vai mudar de lado o Vampeta. Sai para a direita. Tentou a tabela. Outra vez. Chega bem no lance. O Dininho faz o corte. O São Caetano tem a oportunidade do contra-paque. Dininho bota na frente. Segurou. O Fabrício cercou. Na direita o Adãozinho. Toque bonito na bola para o Wagner. De novo Adãozinho. Retornado, o Brandão. O Dininho. Zagueiro também ficou de atacante. Vem o Adãozinho. Faz o cruzamento. É para o Dininho. Toca na bola de peito o Rogério. Mas foi empurrado. Antes do desvio ele foi empurrado. E o juiz marcou a falta do Dininho. Nesse lance aí. Quando a bola estava chegando. Claro, empurrando o Dininho. E a falta em cima do Rogério. Ouvidos atentos. Olheu meio fechado ali. É a tensão. E a tensão do torcedor. Atento e tenso. Para acompanhar o jogo. Onze minutos. Primeiro jogo um a um. O São Caetano já fez cinco faltas. O Corinthians nenhuma ainda. Aí a sexta falta cometida pelo time do ABC. Em cima do Leandro a falta. O Corinthians vai para a cobrança já no campo de ataque. O Leandro vai para a área. Vai para o ataque. O Ana Ilson vem para a defesa. E o Vampeta bate. Toca a bola no David. Traz aqui pelo meio. Joga na zaga. Quem está por ali. E vai para a arrancada. É o Anderson. Kleber domina. Ricardinho tentou. O Marlon já estava em cima dele. Agora parte o Adãozinho. Ele olha pela direita. Vem o Russo. E toca com precisão para o Russo. Vai tentar ganhar o fundo do campo o Russo. Bota a bola na frente. Foi puxado. Foi puxado. Mas o juiz vai dar. O Bandeira estava dando só tiro de meta. E o juiz considerou que não houve nada. Não houve nada? Não. Houve falta. Ele foi puxado nitidamente na frente do Ednilson Corona. Que deveria ter sinalizado e ajudado o árbitro. Não fez errou. É duro de não ver essa puxada. Foi na frente do Bandeirinho. E do árbitro também. Por que não dizer? Ele estava próximo. Não deu por que não quis. Vem embora o time do São Caetano com o Adãozinho. Na esquerda o Anaílson. Faz o cruzamento para dentro da área. A bola passou pelo Wagner. O Dida vai sair para a bola. O São Caetano já deu uma equilibrada. Aquele ímpeto inicial do Corinthians foi apagado pelo São Caetano. Durou até menos do que eu esperava. Pensei que fosse uns 15, 20 minutos. Mas desde o... Quando chegou aos 8 minutos o São Caetano já começou a jogar. Já chutou a bola no gol. Está tocando a bola. Tem mais cadência. Consegue antecipar e sair em velocidade. O Curitiba está confundindo um pouco a velocidade com pressa. Agora sai na boa. O bom passa na direita para o David. Ele cruzou. A bola foi desviada pelo Dininho. Vai embora pela linha de fundo. A torcedora acompanha de perto. A torcedora sorri. O rapaz fica mais sério. E a torcida do Corinthians não deixa de incentivar o time. Vai empurrando o Corinthians para o campo de ataque. São Caetano vai se segurando bem. 13 minutos. Jogo equilibrado. Jogo difícil. Moracir saiu do banco para conversar com o Carlos Alberto Parreira. Preparador físico e técnico do Corinthians. Vem o escampeio. Sai do gol. Silvio Luiz consegue socar. O rebote vai ser do time do São Caetano. O Marlon tenta levar a equipe para o campo de ataque. Faz abertura aqui na direita. Dominou o Wagner. Passa o Brandão. Lá na esquerda está chegando o Rubens Cardoso. São Caetano perdeu a oportunidade de ser rápido nesse contra-ataque. Agora tenta o Adãozinho. Vai para a jogada individual. Linda a bola do Adãozinho para o Wagner. Vai bater para o gol. Dida! Monumental defesa do Dida. Um passe brilhante do Adãozinho. O toque de primeira do Wagner. E o Dida faz uma defesa espetacular. Olha o torcedor do São Caetano. Olha a reação do torcedor. É uma torcida mais velha do São Caetano. Agora ou o Corinthians aperta a marcação em cima do Adãozinho. O Adãozinho resolve esse jogo. Vem de novo o São Caetano com o Rubens Cardoso. O Rogério chegou bem. Já no primeiro jogo, né, Noronha? Ele foi o desequilíbrio. Abrindo para os lados. Passando a bola. Vampeta. Tentou contra-ataque ao time do Corinthians. Boa bola do Vampeta. Leandro jogou no meio. Antes da chegada do David e o Silvio Luiz. Globo. Mostrando para você todas as emoções do torneio Rio-São Paulo. É hora de decisão. A torcida cresce. O São Caetano joga no campo. Cria as oportunidades. A galera do Corinthians responde na arquibancada. Picardinho toca a bola no meio. Veio o Leandro. Falta em cima dele. Falta do Daniel. Olha aí o empurrão do Daniel. Essa sequência de faltas que o São Caetano vem fazendo. Se não me engano é a sétima. Aquela faltinha de parar a jogada para matar a jogada. O ar tem que estar ligado. Porque no acúmulo o cartão tem que sair. Ricardinho faz a tentativa de jogada com o Fabrício. Rolou boa bola no meio. David. A chegada do Rogério. Boa tabela com o Leandro. De repente se o Leandro domina e gira para bater. O time, o futebol do Rio de Janeiro não chegou a semifinais. Mas o torcedor do Rio de Janeiro está aí assistindo o jogo. Certamente um torcedor do Fluminense que mora em São Paulo. Veio aí e dá a sua contribuição para o espetáculo. Isso é bom para o Rio, né? Claro que em relação a faltas e cartões. O Parreira foi muito claro essa semana. O jogador não tem que se preocupar com isso não. Tem que fazer o que tiver que fazer no jogo. Mas evidentemente tentar evitar o cartão bobo. Como houve, por exemplo, com o Leandro. Que desequilibrou o placar em 4x3 reclamando de um impedimento. O Parreira foi um dos críticos mais duros a esse sistema de desempate dos cartões. Dizendo que isso pode ser uma vergonha para o futebol brasileiro lá na Europa. Daniel não quis sequer pensar em inventar. O David chegava e ele humildemente chutou a bola para a linha de fundo. É esse campeão para o time do Corinthians. O David vai para dentro da área. Chegando também os zagueiros do Corinthians. O Anderson e o Fábio Luciano. Estão aí os dois. Da batida do escanteio o Rogério. Lá vem a bola. Silvio Luiz saiu de novo do gol. Pegou, largou, foi atrás, conseguiu a defesa. Cheio de força o Silvio Luiz. Olha onde ele jogou essa bola. Ana Ilson dominou. Ótimo passe do Silvio Luiz com a mão, hein? Vem o Ana Ilson, faz o cruzamento. Dida. Sem problema. O goleiro que sabe repor a bola é uma delícia para quem está jogando no ataque. Principalmente assim, com a mão, né? O que o Rogério coloca a meia bola, mas ele tem que abaixar para chutar. O Silvio Luiz fez um lançamento. O time do Corinthians briga ali na direita com o David, ganhando de ninho. Tenta chegar, vai para dentro. Olha o lance de perigo, cruzamento. Dominou. Esse aqui é o David, bateu de pé direito. Vai para fora. Bala desviada, vai para fora. O Corinthians chega de novo e o Morumbi estremece. O time rende em campo, o time ataca o São Caetano. A torcida reage na arquibancada. Vamos caminhando para 18 minutos. O Rogério vem aqui para a ponta esquerda para bater esse campeio. Possibilidade de uma bola fechada, de uma bola com efeito lá para dentro da pequena área. David, Fabio Luciano e Anderson esperam a cobrança. Aí o Rogério, bateu lá para dentro. Sai o Silvio Luiz, o toque de cabeça, a defesa conseguiu aliviar. A voadãozinho lá dentro da pequena área. Aí o Marlon pegando o rebote. São Caetano, outra vez, leva um pequeno sufoco. Nesses momentos, tenta sempre fazer isso. Bota a bola no chão, toca do lado. Esfria o jogo. Sem nunca abdicar do ataque. Marco Senna recebeu do Ana Ilson. Toca atrás para o Adãozinho. Outra vez o Ana Ilson. Cercado, ele domina. E a falta foi marcada. A falta do Gil. Gil e Ricardinho apertavam. O Gil e Ricardinho tocou a Maílson por trás. Vai mais uma bola para dentro da área da equipe. O Corinthians. O Adãozinho está nela. Até dá para tentar um chute direto. A distância é muito grande. Tudo indica que ele vai jogar essa bola para dentro da área. Tentar o cruzamento. Precavido. O Dida bota três jogadores na barreira. Agora pede que um saia. Ficam só dois na proteção. Mateu o Adãozinho. Bola para dentro da área. Fábio Luciano conseguiu tirar. O Daniel é que chegava ali. E agora a falta foi marcada. Copa. Tá na Globo. Em Gratel. Quer se dar bem? Sua conta via internet. O Paissandu faz um a zero no São Raimundo. O Leixeva fez o gol. O Paissandu venceu o primeiro jogo em Manaus por um a zero. Joga hoje pelo empate em Belém do Pará. E já faz um a zero. O Paissandu já é a final. Aí já é a final da Copa Norte. Essa bola não saiu, né, Wright? O Leandro conseguiu evitar ali também pertinho do bandeira do Márcio Luiz Augusto. E ele reclamou. Reclamou porque foi em cima. Agora o ângulo do assistente, às vezes, não é favorável. É prezado à proximidade. Porque ele tem que se livrar do jogador e ver se a bola sai. Mas estava pertinho. Bem pertinho. Coladinho, né? É coladinho, coladinho. Ângulo à parte. Estava pertinho, pertinho. Embora o time do Corinthians tomando de novo. Aí o Fabrício. Tentou o passe grande. Bola no meio. Pode pintar o primeiro gol. O drible do Leandro acabou sendo muito longo. E o Leandro se jogou. Ou ele tropeçou, Wright? O que você acha? Ele já desanimou. Ele já viu que já não dava. Aí vai, meu. A bola saiu. Aí ele se larga no campo. Porque essa queda aí a 100 metros do goleiro. Aí não é nem para reclamar de pênalti, né? Não. É desespero. Não foi desespero, né? Em desespero. Desolação. Decepção. Olha que boa jogada do Fabrício. Dando um chapéu no Brandão. Bola no Rogério. David domina. Rogério passou. Trabalha bem o time do Corinthians. Agora o Leandro faz a abertura para o Rogério. E ela vai embora. O jogo alterna, né, Noronha? Ora o Corinthians chega e pressiona. Ora o São Caetano mostra a sua habilidade. E por isso que os dois técnicos estão aí seríssimos. Exatamente. Jogo de um equilíbrio impressionante. Velocidade, marcação. E tem um número chave para os dois times. O número 11. O número 11, Adãozinho, do São Caetano. Tem que ser marcado. O número 11 do Corinthians. Ricardinho também tem. Porque é um belíssimo jogador. Vai de novo o time do São Caetano. Bola com o Romes Cardoso. O Wagner agora está lá pela esquerda. Dominando, tocando no meio para o Adãozinho. O Amaílson se mexe pela meia. O Adãozinho tentou o passe agora mais invocado um pouquinho. Botou um efeito na bola. Acabou errando. E o Corinthians sai para o jogo com o Fabrício. Recebe na direita o David. Fabrício já passou para a ponta. Boa movimentação do meio campo do Corinthians. Vai a marcação para cima dele. O Marco Senna cercou. O Fabrício toca um pouco mais atrás. Rogério e Vampeta. Girou na frente do Wagner. Olha para a esquerda. Olha o Kleber bem colocado. E o bom passe do Vampeta. Vai para cima do Kleber o Adãozinho. Kleber conseguiu o cruzamento. Bola dentro da pequena área. Afasta de Ninho. Aí pega bem o rebote o time do São Caetano com o Marco Senna. Passa bem pelo meio e recebe o Marlon. Ricardinho já voltou. Atrapalhou a vida do Marlon. E o campo do Corinthians já estava composto. O Fabrício toca na esquerda para o Kleber. Outra vez o Fabrício. Vamos chegando a metade do primeiro tempo. 22 minutos e meio. 0 a 0. Vem Corinthians. Ricardinho. Protegeu. Viu a passagem do Leandro. Preferiu o toque atrás para o David. Era para o Kleber a bola. Veio o Adãozinho na marcação. Tocou para fora. Escanteio para a equipe do Corinthians. Hoje no Domingão do Faustão. Você vai curtir Tom Cavalcante. Afrontando as maiores loucuras ao lado de Daniela Mercury. Num show de ritmo e bom humor. Domingão do Faustão começa logo depois do futebol. 6 da tarde. Quarto escanteio para o time do Corinthians. O São Caetano não teve nenhum no jogo. Sempre o Rogério na batida para o time. Branco e preto. Bate o Rogério. Bola para dentro da área. Sai do gol o Chico Luiz. E sofreu falta. Copa. Tá na Globo. Itaú. Seja cliente Itaú. O banco feito para você. Já está tudo bem com o Silvio Luiz. Os campeonatos regionais movimentados. Os gols vão saindo. A gente mostra para você e informa para você. Campeonato do Nordeste. O Vitória faz 1 a 0 no Santa Cruz. O jogo está sendo disputado em Salvador. Samir fez o gol na primeira partida. O Santa Cruz ganhou 2 a 1. A Nailson. Vai para cima da marcação. Conseguiu sair. O jogador do São Caetano caiu dentro da área. Ficou olhando para o juiz. Era o Brandão que estava lá dentro. O Paulo César de Oliveira. Segue o jogo. E o Corinthians vem embora. Tenta responder lá pela direita com o Leandro. Vampeta tocou. O corte foi feito. Wagner. Vai passando o Adãozinho. Não consegue evoluir dessa vez o time do São Caetano. Mas o Adãozinho gira. Consegue escapar da primeira do Fabrício. Segurou bem a bola. Prendeu direitinho. Toca a bola para o Marco Senna. Aberto na direita o Russo. O Marco Senna tem a marcação do Vampeta. Aí o Marco Senna. Segura. Toca agora no Russo. No meio o Marlon pede bola. O Anaílson estava mais perto. Vem o Anaílson. Vai para dentro. Toca a bola. O Marlon se apresenta outra vez. O Anaílson prefere segurar. O Gil voltou bem para a marcação. E a bola foi dominada. O São Raimundo com essa vitória. O Paysandu com essa vitória sobre o São Raimundo. Está sendo campeão do Norte. E o Vitória com esta vitória parcial 1 a 0 sobre o Santa Cruz. Está indo para a final da Copa do Nordeste. Contra o Bahia. Seria um bavi. Na decisão o Bahia se classificou ontem contra o Náutico. Empate no primeiro jogo. Vitória ontem do Bahia 1 a 0. Vamos. Sacupado com a falta do Daniel. Esse alarido da torcida não tem a dúvida. É porque o torcedor corinthiano quer que o Paulo César de Oliveira dê um cartão amarelo para o Daniel. São 25 minutos e meio. Teve algum lance que já merecia cartão amarelo? O juiz está segurando ou ele está normal no jogo, Wright? Está na mão. Não teve nenhuma jogada que merecesse cartão amarelo. Aquilo que eu disse. O acúmulo de faltas que o São Coetano vinha cometendo até os 15 minutos poderia na continuidade merecer o cartão amarelo. Mas a gente parou. Vai para o jogador do Vampeta. Pode arriscar para o gol. Silvio Luiz. Chute bom. Bola do Vampeta veio quente. O Silvio Luiz caiu e espalmou. Joga a bola para a linha de fundo. Tem mais um escanteio. O time do Corinthians. 26 minutos deste primeiro tempo. 0 a 0 no placar. O Corinthians tem mais uma cobrança de escanteio. Dessa vez é o Ricardinho que vai para a bola. Cabeceou na primeira o Anderson. O Daniel tirou. A briga aqui na esquerda do ataque do Corinthians. Prevaleceu no lance o Marlon. O Corinthians volta. Bom toque de calcanhar do David. Gil. Bota na frente o Gil. Tenta passar no meio de todo mundo. O Russo deu o corpo. O Gil achou que foi falta. O árbitro considerou o jogo de corpo legal. E foi falta. Depois eu falo. Olha o São Caetano respondendo. Boa bola lançada para o Anahilson. Tocou no meio para o Brabão. Gol. Brabão do São Caetano. 27 minutos. O artilheiro do time confere mais um no Rio São Paulo. Contra o ataque rápido. Toque gore do Anahilson. Deixou o Brabão na cara do Dida. E Brabão tocou de primeira. Mandando para o fundo do gol. Brabão, camisa 30. Sétimo gol dele no Rio São Paulo. Primeira conclusão do Brabão. Mandou a bola para a rede. São Caetano 1. Corinthians 0. Vem embora de novo o São Caetano. O Brabão tomou a bola. Veja como é, né, Casagrede. O São Caetano estava na defesa. Pega a bola. Faz um contra-ataque rápido. Típico de um time que sabe onde estão os jogadores. O Anahilson bem. E o gol do São Caetano. Vamos ver essa jogada aí do Rubens Cardoso. Vai para o cruzamento. Primeiro ele tenta o drible. O Rogério vai em cima dele. Rubens Cardoso prende a bola. 1 a 0 para o São Caetano. Vem para a jogada o Marlon. O Anahilson com o chute. A bola batendo o Fabrício. Volta. É ainda do time azul com o Adãozinho. De novo o Marlon. É duro enfrentar um time que pode mudar o jogador, mas o entrosamento parece o mesmo, Casagrede. E a arma principal do São Caetano no ataque é esse contra-ataque. E já foi provado que há muito tempo isso. Vem dentro da João Avelange, né, Kleber? Com o Fluminense, foi assim, Grêmio, assim, Palmeiras. Quando o adversário pensa que está dominando o jogo, é que tem que ficar esperto. E as duas chances principais no primeiro tempo foi aquela com o Wagner na defesa do Dida e esse gol do Brandão. Essa frase é o que retrata o jogo. Quando o time acha que está dominando o São Caetano, aí é que precisa ficar esperto. E é a hora que eles dão um contra-ataque e conseguem o gol. O Brandão fez 1 a 0. Olha, o Kleber é merecimento do São Caetano, mas naquela jogada do Russo, junto à lateral do São Caetano, na defesa, na minha opinião, houve falta. Dá falta não marcada, houve contra-ataque. Olha o Vampeta indo para o jogo, vem o cruzamento para dentro da área. Um chute para o gol e a bola passa perto na batida do David. Você viu que o Atlético Mineiro com o Rodrigo faz 1 a 0 em cima do Cruzeiro. Esse aí é o lance, Wright. A falta que o jogador faz sobre o jogador do Corinthians, impede a progressão dele em direção à bola. Ombro a ombro, quando a bola está na disputa, perfeito. Nessas circunstâncias, houve, como eu observei, a falta não marcada. Da falta houve o contra-ataque e sai o gol do São Caetano. Vem embora de novo o time do São Caetano. Aí o Marlon dominando o Adãozinho. Russo. Faz o cruzamento para a área. E o Dida faz a defesa. Foram nove finalizações já no jogo. Cinco. Do Corinthians, quatro. Do São Caetano. Com meia hora de primeiro tempo. O São Caetano vence por 1 a 0. Gol de Brandão. O Corinthians tenta o gol de empate. Vai o Gil. Dominou, segurou. Acabou perdendo a bola. O Corinthians agora precisa virar o placar. O Corinthians precisa ganhar o jogo por 2 a 1 para se classificar. Se houver um empate, o critério de desempate vai ser o cartão. Por enquanto, nenhum vermelho. Nas duas partidas, o Corinthians tem um cartão amarelo a mais do que o São Caetano. Domina o Adãozinho. Toca a bola atrás para o Dininho. São Caetano toca a bola. Hipertensão. É adrenalina pura em três provas alucinantes. Hoje, depois do Fantástico. O Biscardoso domina a bola pelo time do São Caetano. Toca no meio para o Marlon. Olha o Adãozinho, recebendo na meia. Limpo. Pode até arriscar o chute. Pegou mal na bola. Você vê que o São Caetano tem uma seda de bola por três jogadores. Muito boa. O Marcos Senna, o Adãozinho e a na frente, o Ana Ilson. Esses três dão uma velocidade incrível contra o ataque do São Caetano. Está chegando o Corinthians com o Fabrício. Aí o Leandro. Viram o jogo buscando o Rogério. Foi muito mais a bola para o Gomes Cardoso. Cleber, só para completar ainda essa tese do Noronha. E tem um jogador que se preocupa em finalizar, que é o Brandão. Coisa que o Corinthians não tem. Todo mundo arma no Corinthians. Mas não tem aquele jogador que se preocupa. Se a bola sobrar, eu vou fazer o gol, nós vamos ganhar o jogo. E o São Caetano tem. O Brandão está colocado ali para isso. Sobrou, ele está pronto para fazer o gol. E ainda sobre o estado físico do São Caetano, a diretoria armou um esquema especial. O time chegou do Chile na sexta-feira à noite. Foi direto para um hotel aqui da capital se concentrar. E ontem eles treinaram no centro de treinamento do Palmeiras. Alguns jogadores gostaram e até brincaram, dizendo que treinar no centro de treinamento do maior rival do Corinthians poderia dar sorte ao clube. São os detalhes das decisões. Sempre tem. Aí vem o time do Corinthians, trabalhando com o David. Ricardinho domina, toca a bola para o Kleber. Kleber tentou o passe de primeira para o Gil. A bola passou pelo Gil. Russo recua. Uma bola dividida para o Silvio Luiz. Precisou mandar para frente. O Corinthians está bem adiantado. O Anderson toca a bola no Fabio Luciano. O time corintiano vai buscando o gol de empate. David trabalhando à direita. Leandro tenta chegar. Está marcado pelo Daniel, que protegeu. A bola vai embora. É apenas um tiro de meta para o time do São Caetano. Copa está na Globo. Guaraná Antártica. Original do Brasil. Como botar fé? São Caetano vai para a reposição da bola. O torcedor do Corinthians resolve dar mais uma vez força para o time. Apesar da derrota, o torcedor não abandona. Como sempre. Olha o cruzamento para a área. Brandão tocou de cabeça. Ela vai embora. O torcedor do Corinthians é sempre o caso à parte. As torcidas dos times grandes, dos times mais populares, sempre estão dando uma força. Hoje, agora, nesse instante, tem um lado mais preocupado. A torcida do São Caetano está feliz da vida, mas o torcedor do Corinthians faz sim a sua parte. Cantando, gritando o nome do time. Tentando empurrar o Corinthians para o gol de empate. Está enfrentando um grande adversário para o São Caetano. A cada ano mais maduro o time do ABC. Cantou a arrancada ao Leandro. Ficou no chão e o juiz marca. Falta e vai pintar o primeiro cartão maior do jogo. Cartão para o Wagner. Por essa entrada, o Wagner com a perna direita, toca na perna esquerda do adversário. O derruba. Falta bem marcada e o cartão aqui mostrado perfeito. E no placar geral dos cartões, 4 a 4. Ninguém levou cartão vermelho, 4 a 4. Claro que é importante lembrar, reiterar, que no caso de empate, os cartões que vão decidir são os cartões nos dois jogos. Paulo César de Oliveira contou ali os metros, os 9,15 metros. Ele dá até uns passos a mais para que a barreira fique bem fora do nosso círculo que demonstra ali, que mostra quais são os 9,15 metros. Onde se determina os 9,15 metros. Vai para a câmara de falta o time do Corinthians. O Rogério deve botar essa bola para dentro da área. Partiu o Rogério, faz o cruzamento. Afastou Daniel na defesa do seu Caetano. O Parreira é um dos mais revoltados com este critério, exatamente porque teve o time mais disciplinado do torneio. 27 cartões amarelos e um vermelho apenas. Esse é um outro detalhe, mas se vale o critério de cartões, por que não vale no campeonato inteiro, vale só nas duas partidas das semifinais? Disciplina só vale em dois jogos? Não, e tem outra. O Parreira tem que ficar irritado mesmo, mas mais irritado com aquele representante do Corinthians que assinou, né? Porque a ideia é que qualquer um joga no ar. O pior é aquele que assina. Olha o time do seu Caetano chegando, o Brandão vai fazer o tiro. Diva sai do gol, de novo o Brandão. Diva outra vez! E o Corinthians tem a chance do gol de empate. Vai na velocidade agora no contra-ataque. David sai do gol, Silvio Luiz para fazer o corte. Dois momentos de emoção no jogo com o Brandão e com o David. O Corinthians e o São Caetano tentando. O Corinthians está no ataque ainda com o David. A bola foi recuada para o Gil, ele trabalha, toca no meio para o Vampeta. Vampeta vem para o jogo. O Wagner apertou, se movimentou o Leandro, na direita o David. Gil dentro da área, Ricardinho também. Passa o Fabrício. Dominou. Encarna a marcação do Dininho. Dá uma dançada ali na frente dele. Dininho dá o combate, bate na bola. Atrapalha a vida do Fabrício, toma dele. Limpo na boa e sai para o jogo. Marco Senna. Marlon. Ganha a bola com o São Caetano, tocando a bola na direita. Saiu na cobertura o Anderson. Vai proteger e ganha o arremesso. Para concluir a história da disciplina, né? O São Caetano e o São Paulo levaram mais cartões amarelos e vermelhos ao longo do sertane. Por exemplo, o São Caetano tem três vermelhos no campeonato. O Corinthians é só um. O São Paulo que tinha oito cartões vermelhos, eu acho. Exatamente. Acabou se classificando contra o Palmeiras. E sem contar que o Corinthians terminou em primeiro na fase de classificação. Claro. Teria que ter essa vantagem de dois empates. Seria óbvio, né? Nesse momento estaria lutando por um gol para se classificar. Está lutando, mas por causa dos cartões. Não por causa da campanha. Mas não há dúvida que a responsabilidade é de todos os clubes, os seus dirigentes. Jogadores, comissão técnica, não tem nada com isso. Mas todos os clubes toparam o regulamento. Vem o time do Corinthians com o Leandro. Tocou para o Ricardinho. Daí para o Gil. Boa bola para o Cleber. Cruzamento. Vai rasteiro. Silvio Luiz. Salva o São Caetano. Os dois goleiros brilhando. Dida de um lado. Silvio Luiz do outro. E aí vai ter desempate nos cartões. Cartão amarelo para o Rogério. Veja o lance. O Silvio Luiz, hein? Tirou a bola do pé do David. E na sequência o Rogério fez uma falta. Aí não foi. Não foi. O Leandro não fez nada aí. Na sequência o juiz pegou e deu um cartão amarelo para o Rogério por esse lance aí, Wright. É, o Rogério quis matar a jogada. Porque a jogada sairia em contra-ataque. O São Caetano pisou no pé do adversário. Adicionalmente recebeu o Cartão desempatando a campanha. Cinco cartões amarelos para o Corinthians. Quatro para o São Caetano. São Caetano vai saindo para o jogo aqui na direita. Bola com o Daniel. Adãozinho. Corre atrás dele o Ricardinho. Adãozinho leva a bola para a direita. Agora segura e vai tocar atrás de novo para o São Caetano. Se amar com o Marlon. A Maílson vem buscar. Lançamento. Para o Rubens Cardoso. Tocou a mão na bola. Copa! Tá, Magogo! Topper. A chuteira mais desejada no país da Copa. Vamos para 39 minutos. Vem Corinthians para o apaque. 1 a 0 São Caetano. Gol do Brandão. Olha o Corinthians tentando chegar. Vem lá. Espanada ali o Marlon. A bola foi para o Silvio Luiz. Vamos ver a resposta do torcedor que está acompanhando o jogo. Está navegando pela internet. Sobre qual o técnico que comanda melhor o time na hora da decisão. Vamos ver como é que ficou a votação. O Jair Picelli ficou com 9%. O Luxemburgo e o Leãozinho com 19%. E o Parreira ganhando o disparado. 53% para o Carlos Alberto Parreira. Técnico campeão do mundo em 1994. Dirigindo a seleção brasileira. E vai fazendo uma ótima campanha no Corinthians. Olha o São Caetano chegando com o Ana Ilson. E invadiu a área com espaço. Fábio e Luciano. A defesa do Corinthians foi dando espaço. Dando espaço. Quase o Ana Ilson chega na cara do Dida. Agora a chance de novo. Impedimento marcado. Estava fora de jogo o Ana Ilson. Impedimento marcado pelo bandeira o Edilson Corona. Nesse lance aí o impedimento. Claríssimo. Mas que facilidade que o Adãozinho foi entrando. O Ana Ilson. Perdão. Foi entrando, entrando e quase. Fica na cara a cara com o Dida. E aparelho que estava todo mundo meio cochilando. Quando acordou o Fábio e Luciano. Deu o bote e conseguiu travar. Vem o Corinthians com o Leandro. Batendo a bola na direita para o David. Vai para cima da marcação do Marco Senna. Trouxe por dentro o David. Segurou. Vem de trás. Bate na bola o Fabrício. Aí o Kleber. Fabrício está perto para ajudar. São Caetano agora recua todo. Fica só o Brandão lá no meio do campo. Marco Senna deu o combate. O Corinthians conseguiu fazer o passe com o Vampeta para o Leandro. Dominou. Trouxe para o pé esquerdo. Faz o cruzamento para a área. Ricardinho estava lá dentro. O Gil tocou de cabeça. Um rebote vai ser da equipe do São Caetano. A Ana Ilson manda para longe. O Brandão vai tentar chegar na bola. Ela é recuada para o goleiro Dida. Vamos nos aproximando de 41 minutos. Gol de Brandão. Um para o São Caetano. Zero para o Corinthians. Leandro domina a bola na intermediária. Trabalha com o Ricardinho. Ficou no chão. Queria falta. O juiz faz sinal com o Brazos que não. Não houve nada que o Ricardinho deu uma forçada na barra ali. Eu tive a impressão de falta. Fabrício domina. Bota o Corinthians de novo na frente. Rogério. Ameaçou o cruzamento. Preferiu segurar. Vai começar tudo de novo o time do Corinthians. Vampeta. Fica com menos opção o time do Corinthians. Isso até irrita um pouco o Vampeta que mostra. Sinalizando que o time tem que se mexer. Domina o Gil. Vai para o meio. Joga a bola no Leandro. O time do Corinthians está tocando muito a bola. Está chutando um pouco a gol. Ricardinho. Tocou. Agora sim. Gil tenta definir. Vai para cima do Dininho. Trabalhou. Tentou. Segurou. Prendeu. Jogou a bola no meio. E o David quis fazer tabela. Não deu certo o lance com o Rogério. Afasta a defesa do São Caetano. São Caetano fica só com o Brandão no campo de ataque. São Caetano não está nesse momento armando o contra-ataque, né, Noronha? Está tirando a bola de perto da área. É de qualquer maneira, porque o Corinthians lançou um pouco. Agora, eu acho que o Ricardinho tem que aparecer um pouco mais no jogo. Tem que, enfim, ser liberado até para um esquema no segundo tempo. Sem isso, eu acho que o Corinthians fica em dificuldade para criar oportunidade de gol. Sabe o que parece às vezes, Casagrande, nessa observação do Noronha? O Ricardinho sente que o time toca a bola no meio com o Vampeta e o Fabrício. Ele às vezes vai lá para dentro da área para ser atacante. É, ele vai porque o ataque não finaliza. Eu acho que ele tem aquela dúvida. Eu volto para armar a jogada ou encosto mais porque eu bato bem na bola, chuto bem, já que o nosso time não ataca e não chuta. Eles ficaram trocando a bola dentro da área e ninguém finalizou. Por isso que o Ricardinho, eu acho que sofre com isso. Mas de todos ele é o mais completo, né? Cria, chuta, arma, enfim. O time do Corinthians vem chegando. Olha o Leandro. Vai para o jogador o Kleber. O corte foi feito. Acaba perdendo a criação do Ricardinho, né? Com essa aproximação dele lá para dentro da área. E o chute também, né? Preso no meio da defesa. Kleber. Tentou o chapéu. Toque de mão. E vai ser expulso o Wagner. Vai ser expulso o Wagner. Está expulso o jogador do São Caetano e a torcida do Corinthians. Sinta só a vibração. Aplicou a régua. Não tem o que discutir. Ele vai dar um balãozinho. Ele intencionalmente leva a mão em direção à bola. Impedindo que o jogador do Corinthians tivesse progressão. Vamos acompanhar lá. Levantou a mão. Tocou. Fez aí uma jogadinha de basquete. O cartão tinha que ser. Já tinha o cartão amarelo. Que seria amarelo já como mostrado. E o vermelho em seguida. O Tuchina está fazendo festa. Veja só. Isso é interessantíssimo, né? O Tuchina comemorando. É o seguinte. Porque o primeiro critério é o cartão vermelho. Na hora do empate vai se beneficiar o time que tiver menos cartão vermelho. O São Caetano tem um. Então não importa que o Corinthians tenha um cartão amarelo a mais. Se o Corinthians não tiver ninguém expulso. O empate classifica o Corinthians para a decisão do campeonato. Essa é a situação. Comemoração. Comemoração dupla, né, Cleber? Jogar contra a 10 e com vantagem. Evidentemente que tudo isso só vale se o Corinthians empatar o jogo, né? O São Caetano é que está se classificando porque está 1 a 0. O árbitro Paulo César de Oliveira chama atenção ali do jogador do São Caetano que não estava a 9 metros e 15 para começar a falta do Rogério. Lá vai a bola para dentro da área. Bateu o Rogério. A bola viaja. Afasta a zaga. Vai prendendo a bola o Corinthians. Cleber faz o levantamento para dentro da área. Consegue evitar saída o time do Corinthians. Prende a bola. Segura o Corinthians. Um minuto de apés. Vamos até 46 minutos. Domina Cleber. Vai prendendo a bola. O São Caetano toma. Agora busca o contra-ataque. A Maílson. Faz a jogada. Tenta o lançamento. A bola é boa aqui na direita. A Adãozinho vai segurar. E vai recuar agora a bola. Vem o Anaílson. Copa. Está na Globo. Com a cerveja que desce redondo. O time do Corinthians consegue cortar a jogada. O São Caetano ficou segurando a bola. Não quis definir o ataque. Preferiu segurar para levar o jogo para o intervalo vencendo. Daqui a pouco tem o show do intervalo. Você vai ver dez golaços de falta na história da Copa do Mundo. Os mais bonitos da história da Copa. A Copa está chegando. A entrada do Marco Aurélio, número 16, no lugar do Brandão. Perde o homem de área também o time do São Caetano, Casagrande. Perde o homem de área, mas nesse momento, com o jogador expulso, o Wagner fazia essa função. Acompanhava o Kleber, não deixava o Kleber evoluir. Agora é importante para o São Caetano manter esse jogador, marcar o Kleber e consegue evoluir do mesmo jeito, tocando a bola. São Caetano tem um jogador a menos, Wagner foi expulso. O São Caetano vence o jogo e está se classificando para mais uma decisão. A bola está em jogo no segundo tempo aqui no Morumbi. 1 a 0 para o time do ABC. O Corinthians vai para cima para tentar a vaga na final do Rio São Paulo. São Caetano sai trabalhando com o Marco Sema. Joga a bola no Ana Ilson. O Adãozinho é que entra pelo meio. Adãozinho ficou chamando a atenção da defesa. Quem recebeu aqui foi o Marco Aurélio. E já na primeira jogada do Marco Aurélio ele não foi feliz. Toca a bola de presente para o Vampeta. O Corinthians tenta armar o contra-ataque. Vampeta joga a bola lá dentro da área. Chega dominando o Gil. Tocou a bola para o Leandro. Saiu na marcação o Daniel. Toma do Leandro. Aí vai o Marco Aurélio. Kleber. Oi Mauro. Está acontecendo uma dúvida aqui embaixo que eu acho que o Wright pode esclarecer. Se o segundo cartão amarelo para o Wagner vale ou não vale. No caso de um jogador corinthiano ser expulso aí direto sem nada com o vermelho. Seria contabilizado ou não o segundo cartão amarelo do Wagner. Olha boa pergunta. E temos técnicos o cartão amarelo é anulado com o cartão vermelho. Então na minha opinião não vale o cartão amarelo que o Wagner tomou inicialmente em função da sua expulsão. Se o outro recebe o vermelho na minha opinião é um. Mas como os dirigentes gostam de fazer as coisas confusas. Não sei como irão interpretar. Pelo placar está 5 a 4. O Corinthians levou 5 amarelos. O São Caetano levou 4. Não contando o segundo cartão amarelo do Wagner. 5 a 4. E um cartão vermelho para o São Caetano. O cartão vermelho que tem o peso maior. Na bola 1 a 0 para o São Caetano. O São Caetano está se classificando porque está ganhando o jogo. Foi 1 a 1 a primeira partida. O Corinthians vai partindo para o ataque com o Ricardinho. Ele toca a bola aqui na meia direita. O Vampeta se manda. Abre pela direita o Leandro. Percebe do Vampeta. Vem um pouco mais atrás o Fábio Luciano. São Caetano só com 9 jogadores de linha. Mais o goleiro. 10 em campo. 1 expulso. Recua todo. Não tem mais o Brandão. O homem de área. O autor do gol. Porque o Jair Pissé não precisava cuidar da defesa. E vai no contra-ataque com o Adãozinho. Está saindo mais nesse segundo tempo. Dominou o Adãozinho. Está sozinho. Tem que encarar um monte de gente de camisa branca. Perde a bola para o Ricardinho. Aí o Rogério dominando. Bota a bola na frente o Rogério. Pela direita aqui o Leandro. Luizão. Emparta o jogo para o Cruzeiro. O zagueiro Luizão. 1 a 1 Cruzeiro e Atlético Mineiro. Mesmo resultado do primeiro jogo. Está tudo igual lá no Sul Minas. Na semifinal. Para ver quem pega o Atlético Paranaense. Primeiro jogo. Gol também do Luizão. É. O zagueirão artilheiro. Vampeta. Recebeu de volta. Inclusive os dois autores dos gols. O Rodrigo não fez o gol do Atlético no primeiro jogo? Se não me falha a memória. 1 a 1 lá. Aqui o Correio. O Kim, né? Ah, o Kim. Então está certo, mano. Foi o Kim. Kim e Luizão. Então o artilheiro Luizão mesmo. O time do Corinthians vai para o campo de ataque. O São Caetano tira. Dininho domina. Botou na frente o Dininho. Tomou a falta. Falta cometida pelo Fabrício. Essa bola aí, ó. Deu a travada. Falta para cartão amarelo, né? O César não deu, não. O time do Corinthians levou no jogo um cartão amarelo com o Rogério. O São Caetano, o cartão amarelo do Wagner e depois o vermelho para o Wagner. Aí o Anderson tocando bola de cabeça aqui no meio do campo. O Adãozinho domina, põe no chão, joga no Anaílson. Veio o Fabio Luciano. São Caetano insiste. O passe lá para o campo de ataque. Ninguém conseguiu o domínio na bola lançada pelo Marlon. Vai ter, é claro, muito mais dificuldade o time do São Caetano. O jogador a menos. O Corinthians vai embora com o Ricardinho. Passa o Kleber. Bola para ele. Quatro minutos. Kleber faz o domínio e toca a bola atrás para o Vampeta. Vampeta prende, joga a bola na direita. Fabio Luciano vai se arriscando sempre ao ataque. O Fabio Luciano de novo com o Vampeta. O Fabio Luciano deixou a zaga, está de meia à direita. O Vampeta toca um pouco mais atrás para o Fabrício. Vai embora. Arriscou o chute e bateu para fora. Vamos ver o gol de empate do Cruzeiro lá no Mineirão contra o Atlético Mineiro. No primeiro tempo o Rodrigo fez 1x0 para o Atlético. E agora, nesse segundo tempo, o Luizão, o zagueiro, empata para o time do Cruzeiro. Vamos ver o gol. Tem aí a jogada pela esquerda, a bola para a área. E o Luizão, como autêntico centroavante, empata o jogo. Tudo igual. Mantido esse empate lá no Mineirão, a decisão entre Cruzeiro e Atlético vai ser nos pênaltis. Para ver quem vai para a final do Sul Minas. Ricardinho. Passa do Ricardinho, acabou indo para o Marco Aurélio. Entrou para marcar e marcou mesmo. Veio jogar aqui de lateral direito agora. Tomou a bola. Ative do seu Caetano, vai tentar a arrancada. Marlon soltou para o Marco Senna. Olha o Adãozinho recebendo. Pela esquerda ele tem o Ana Ilson, pelo menos ninguém. Mas pela direita tem a opção. Faz abertura para o Russo. Corre, alcança. Olha para trás e recebe a ajuda do Marco Aurélio. São Caetano vai segurando a bola. Claro que ainda é cedo para valorizar a posse de bola, para prender o jogo. Mas para quem tem um jogador a menos, o segredo é segurar a bola mesmo? O jogador a menos é o cansaço da viagem. Ou seja, é o time que vai ter que encontrar forças, não se sabe de onde. Quer dizer, ficar com a bola é jogo, né, Casagrande, a essa altura? Ah, eu acho que é jogo. O jogador a menos, o encendo a partida, o cansaço, como o Noronha destacou, tocando a bola, se corre menos. O Corinthians corre mais, o Corinthians bota na frente com o Gil, faz o cruzamento. Dininho afasta. Marco Aurélio. Aí o Daniel dominando, o Dininho está do lado, já faz a orientação para o Daniel. Queria que o Daniel tocasse no meio, ele prefiriu jogar para longe da área. O Adãozinho dessa vez não conseguiu o domínio, o Anderson tomou dele. Aí vem o Fabrício. David toca de novo para o Fabrício. O time do Corinthians vai trabalhando, fica sempre muito difícil de entrar na área do São Caetano. O time do BC está todo recuado, bem fechado, bem armado. Vai apostando no contra-ataque, São Caetano vence o jogo por 1 a 0. Vampetta, rolou a bola para o Anderson. Aí recebe o Kleber. David, dá até para arriscar o chute, ele preferiu o passe, o grande passe para o Kleber. Passa, acima do gol. Leandro do Corinthians. Leandro do Corinthians. Leandro do São Caetano, depois de 13 jogos sem marcar, Leandro se encontra com o gol, faz a festa, comemora, está tudo igual no Morumbi. Leandro, camisa 19, Corinthians 1, São Caetano também 1. A conclusão foi mais rápida agora, Casagrande? Foi mais rápido. O Leandro estava preparado para finalizar dentro da área. Um jogador a mais. Agora que é mais importante ainda ter essa presença de área. O Leandro até pode fazer isso. É que a característica, a tática que o Corinthians usa é de movimento. Eu acho que tem que ter um cara mais preparado para fazer o gol. Nesse caso foi o Leandro. Oito minutos, o Corinthians consegue um empate. Boa descida do Kleber, bom trabalho do time corinthiano. O gol de empate do Leandro, tudo igual no Morumbi. Muda a história, o São Caetano tem 1 a menos, vai empatando o jogo. Nesse momento o empate está dando a classificação para o Corinthians. O Corinthians que parte agora com o Vampeta, tocando o Ricardinho. O Kleber já passou lá na esquerda. Bola boa para o Leandro, dominou, bateu, Silvio Luiz. Faz a defesa Silvio Luiz e aí na sequência. O Leandro comete a falta. O São é corinthiano do Morumbi. Falta marcada do APAC do São Caetano. Copa, tá na Globo. Embratel, quer se dar bem? Sua conta via internet. Arbitragem está marcando falta do Dininho e em cima do Leandro. Aí o Paulo César de Oliveira. Bem na intermediária, entra o meio campo e a área. O torcedor do Corinthians agora é quem faz a festa. Rapidamente, no começo do segundo tempo, praticamente o Corinthians consegue o gol. Muda todo o clima no estádio. Aí mora o Corinthians. Partido para o ataque e o Anderson. Perdeu a jogada. Agora dá a oportunidade do contra-ataque do São Caetano. O Marco Senna domina. Marlon. Trabalhou com o Abunzinho. Olha o Marlon chegando. Com o perigo. Dominou. Tocou para o Ana Ilson. Vai passar o Rubens Cardoso. Ana Ilson segura. Faz o cruzamento. Bola pelo chão. Antes da presença do Dida. Chegou lá para afastar o Anderson. Acaba se dando um escanteio. Impressiona que o Dida dominaria essa bola sem maiores problemas. Mas o São Caetano acaba lucrando com a chance do escanteio. Adãozinho ajeita. Dez minutos. Lá vai a bola para dentro da área. Jogo totalmente aberto. Cruzamento feito. Chega o Daniel. O último toque foi do jogador do Corinthians. Fábio Luciano estava por ali. Desvio novamente pela linha de fundo. Outra vez escanteio. E o Daniel ainda acabou cabeceando um pouquinho a cabeça do Fábio Luciano. Fabrício presta atenção ali na movimentação do Marco Aurélio. O Diminho também está na área. Além dele o Daniel ganha a cobrança. Buscava o Adãozinho. O Daniel dessa vez bateu muito forte. Ou se fosse parreira mudava um jogador. Quem que se mudava, Noronha? O Rogério. O que tem cartão amarelo. E para levar o cartão vermelho é uma bobagem. Olha o que tem que passar na cabeça do Fábio. Olha o time do Corinthians partindo com o Kleber. A jogada é boa. Kleber dominou. Faz o cruzamento. Afasta de Ninho na zaga do São Caetano. Domina o Daniel que ainda estava voltando. Joga a bola no Ana Ilson. São Caetano agora tem que partir de novo para o ataque. Em condições mais complicadas. Por ter um jogador a menos. O Wagner foi expulso ainda na primeira etapa. A Ana Ilson domina. O empate por um a um. Está classificando o Corinthians. Sai o Rubens Cardoso para a jogada. Faz o cruzamento. A bola desviada. O Anderson afasta. O Rubens Cardoso vem para a bola. É um duelo novo esse entre Corinthians e São Caetano. São Caetano é um time muito novo. Faz parte. Está todo mundo ligado. Todo mundo acompanhando. São só cinco jogos da história. E o São Caetano já ganhou duas vezes. O Corinthians ganhou uma só. E aconteceram dois empates. É embora o São Caetano com o Marco Aurelio. Tentou a jogada e perdeu. São Caetano fundado em 89. Duas vezes já finalista do Campeonato Brasileiro. E está aí brigando na semifinal do Rússio São Paulo. O Bandeira está dando um impedimento que pareceu maroto, maroto. O Leandro está dizendo que tinham dois dando condição. Eu não diria dois. O ângulo aí não é muito favorável não. Mas a impressão que eu tenho é que esse aqui, o lateral esquerdo, o quarto zagueiro, dava condição tranquilamente. Foi o que eu vi aqui ao vivo. E a sensação da agora no replay. Vai para o campo de ataque o time do São Caetano com o Anaílson. Faz o corte o Ricardinho. Ajudou a defesa. São Caetano nesse segundo tempo ainda não conseguiu chegar para valer no gol do Dida. O Corinthians vai partido agora pela direita com o David. Encostou o Rogério. Vai passar atrás do Vampeta. Pelo meio estão Leandro e Gil. Lá pela esquerda o Kleber. Bola para ele. Marco Aurelio acompanhou. Kleber cruzou. Daniel meio desajeitado. Conseguiu desviar. Bola cai no pé do Marco Senna. Vai partido o São Caetano. Russo bota na frente. Vem embora o Russo. Arriscou o chute. Dida faz a defesa. Copa. Tá na Globo. Itaú. Seja cliente Itaú. O banco feito para você. Vai embora o time do Corinthians com o Kleber. Faz o cruzamento para dentro da área. Daniel afastou. Outra vez o rebote fica com o time do São Caetano. Marco Senna. Abre aqui na esquerda para o Rubens Cardoso. Vamos chegando a 14 minutos. Marco Aurelio domina. O Ana Ilson pede lá pela direita. O Marco Aurelio viu. Tocou para o Ana Ilson. Vai encarar agora a marcação do Anderson. Vai o Ana Ilson. Botou na frente. Tenta chegar no fundo. O Anderson foi em cima dele. Conseguiu. O Tavaí sai bonito com a bola. O zagueiro do Corinthians. O garotinho gostou. Vampeta. Paissandu faz 2 a 0 contra o São Raimundo pela Copa Norte. Mais próximo ainda do título da Copa Norte. O Paissandu de Belém do Pará. Agora a foto do Fabrício aqui no meio do campo. Torcedor do São Caetano. Garotinho. Torcedor do São Caetano. Concentradíssimo. Rezando. Vale toda a ajuda para o time chegar à decisão. O Corinthians vai puxando o contra-ataque com o David. Corte toda a vida. Veloz. Bota a bola na frente. Tocou bem na direita para o Leandro. É bom o momento do Corinthians. David encosta. Leandro tenta o drible de Ninho. Não foi na dele. Atrapalhou a ação do corintiano. Então o Corinthians começa tudo de novo aqui no meio. Vampeta. Vai o Fabrício. O Kleber se solta lá pela esquerda. O Gil abre. Bola para o Gil. Kleber e Gil vão trabalhando. O time do Corinthians conseguiu o gol. E agora volta a trabalhar a bola com mais paciência, com mais calma, com mais tranquilidade. Rogério. Barreira está aqui. Vem na beira do campo. Fazendo sinal para o Rogério. Pedindo para alguém abrir na direita. David chegou. Recebeu. Rogério. Antes do Marlon. Toca a bola na frente. Vai embora o Rogério. Sai pelo meio. Ricardinho. Se livrou da marcação do Daniel. Bolão na esquerda para o Kleber. Vai fazer o cruzamento. Jogou para trás da entrada da área. Rogério ajeitou. Pé esquerdo na bola. Está valendo. Está valendo. Gol! Leandro, o do Corinthians. Leandro. O do Corinthians. Veja aí o lance. A posição normal do Leandro. O Zagueiro do São Caetano lá do lado direito. Dava a condição. No chute do Rogério. Leandro dominou. Silvio Luiz caiu. Leandro tocou para o baixo. Manda para o fundo do gol. Leandro, camisa 19. Desencanta. Desencanta na hora certa. Faz os dois gols do Corinthians. Na frente o Corinthians 2 a 1. São Caetano está reclamando. Não tem o que reclamar. O Zagueiro ficou, bobeou. É que a gente não tem essa noção dentro do campo. Para perceber o goleiro. O Silvio, como estava prestando atenção na bola, não viu. O seu zagueiro do lado direito, habilitando. Olha lá. Agora ele ficou. Foi quase na linha de fundo. Qual deles foi o Kleber? Olha lá. Perfeito. Acho que é o Marco Aurélio. A sensação do Marco Aurélio. Perfeita jogada. O Silvio não poderia ver. Foi reclamar. Agora todos reclamam. Gol legalíssimo. E tudo começou com a jogada do Kleber lá na esquerda. Como no primeiro gol. Em vez de cruzar. Agora ele jogou na entrada da área para o Rogério. Muito bem o Corinthians no segundo tempo. É, Noronha? Mas eu acho que a reclamação do São Caetano se deveu à gesticulação dúvida do árbitro. Ele não fez o gesto imediato de meio de campo. Ele marchou na direção em que estava a bola. Aí o São Caetano achou que havia um problema qualquer. Desculpa, Noronha. Depois eu... Não, não sabe como é. Ele apontou exatamente para o zagueiro. Dizendo assim, o zagueiro estava lá dentro. Vamos continuar. Leandro toma cartão amarelo. Cartão amarelo para o Leandro. 17 minutos e meio. Corinthians 2 a 1. É o Ricardinho, viu, Kleber? Eu vou confirmar para você. É, eu achei que o Leandro estava de frente. Até fez uma cara de choro, mas... Acho que a falta foi feita pelo Ricardinho. O Corinthians tem uma falta para ser cobrada contra o seu gol. O Dida arrumou a barreira. O Adãozinho está na bola. O Corinthians consegue virar o jogo nesse segundo tempo aqui no estádio do Morumbi. São Caetano vai fazer uma alteração, Abel. Exatamente. Vai entrar o atacante Somália, número 18. Saindo o Marlon, número 13. Um atacante no lugar de um volante. Vai para o Apac e o Jair Pisserni bate a faltadãozinho. Faga o goleiro. Ele tenta, Casagrande, mesmo com a menos... Ter a mesma formação do primeiro tempo? É, agora tem que correr atrás. Nem cartão salvo. Agora tem que fazer gol e ainda vencer. Tem que virar a partida, né? Então ele vai colocar mais um atacante. A falta do jogador prejudicou bastante a equipe do São Caetano. Agora o Leandro, nos dois gols, duas jogadas do Kleber. Um jogador que está em plena evolução. Então eu pensaria muito em relação a Kleber e Júnior na seleção brasileira. Eu acho que o Kleber está mais para o jogador do esquema do Filipão do que o Júnior. E vem fazendo um excelente campeonato já faz uns três anos. São Caetano vai tentando com o Marco Aurélia. Bola esticada para o Somália que acabou de entrar no jogo. Domina o Somália. Jogador que vem do América de Minas. Vai tentando a jogada pela direita. O Somália que tem dois gols no Rio São Paulo. Lançamento para dentro da área. O Dida fica com ela sem maiores problemas. Kleber. Foi a delas. Só um detalhe sobre a substituição. O Jair Pisserni tinha decidido tirar o Ana Ilson em cima da hora. Ele mandou voltar, trocou a substituição. Preferiu tirar o Marlon. Nessa altura quem tem possibilidade de decidir o jogo aí, como é o caso do Ana Ilson, está ganhando a preferência do Jair Pisserni. 2 a 1 Corinthians. O São Caetano para se classificar precisa fazer dois gols, precisa ganhar o jogo. Corinthians vai vencendo. Empate na primeira partida. Vitória do Corinthians nesse segundo jogo. Está dando Corinthians e São Paulo na decisão do torneio Rio-São Paulo 2002. Corinthians e São Paulo que jogam quarta. O segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Abrisse o toca-bola para o Ricardinho. Ricardinho tentou o lance individual. Deu certo. Limpou. Trouxe a bola para dentro. Tirou. Acabou tirando a bola do David que chegava para bater na hora do passe para o Rogério. Esticou demais. Rogério correu. Conseguiu evitar a saída. De novo o Ricardinho. Continua o Corinthians com a bola. Ricardinho prende. Fez uma filinha ali. Toca a bola para o Rogério. O Corinthians vai tocando com 20 minutos. Termina a cena assim. Corinthians e São Paulo vão jogar três vezes. Três vezes. Quarta-feira pela Copa do Brasil. E aí nos próximos dois fins de semana. Pela decisão do Rio-São Paulo. Agora a falta do Somália. Pelo menos era o que queria. O time do Corinthians ficou no chão o Fabrício. O juiz mandou seguir. O Corinthians vai tocando bola. O Corinthians vai prendendo. A torcida do Corinthians já está na base do Alé. É cedo, Casagrande? Ou o que o Corinthians vem fazendo dentro do campo sugere que a torcida se empolgue assim? O comportamento da torcida não... Eles fazem a festa a hora que quiser. O golista está fazendo o jogo certo. Tem que evoluir. Aí para frente como agora. Como agora com o Ricardinho. Tem um pão drible para cima do Daniel. A impressão de que tentou driblar para o lado errado o Ricardinho. Perentizando a briga para tentar recuperar a posse de bola. Está aí o Gil. Conseguiu. Invadiu a área. Gil. Olha o cruzamento. Olha o gol do Ricardinho. O Silvio Luiz. Dentro da pequena área. Bateu de primeira o Ricardinho. Talvez não tenha conseguido pegar em cheio na bola. Deu o tempo do Silvio Luiz. Saltar, se esticar e fazer uma grande defesa. Vai de novo o Corinthians. Gil. São três do Corinthians contra dois da equipe do São Caetano. Ricardinho tem na direita o David. Invadiu. Saiu o goleiro. O David sofisticou demais o lance. Ela dá um sorriso à senhora, mas o David sofisticou demais o lance. Está desencontrado o São Caetano ou o Sérgio Louronha? Ah, o jogador a menos. Evidentemente, com um time poderoso como o do Corinthians. O Corinthians é um time poderoso. Está sentindo o São Caetano. E o jogo está praticamente resolvido. Está lá acontecer mais um gol, mais cedo ou mais tarde, no Corinthians. Porque a chegada do Corinthians está sendo muito rápida e com muita facilidade. Até duas oportunidades, um minuto, dão mais ou menos a amostra do que está sendo o jogo. Copa, está na Globo. Guaraná Antártica, original do Brasil. Como votar, vem? Ô, Kleber, o Paulo César tem que ficar de olho no Somália. Porque ele já foi em cima do Dida agora, puxou. E já tinha feito aquela entrada aqui no meio-campo, já sem bola. Não pode entrar no desespero aqui para o São Caetano. Que ainda tem chance de, quem sabe, virar esse resultado. O Rogério tentou a jogada ali, conseguiu evitar. O Lance sofreu a falta na sequência. Está aí o Somália. O White sugeriu ao Paulo César que fique de olho no Somália. E esse veio de sombreiro. O som não veio, mas o sombreiro veio. Rogério vai trabalhando bola no campo de defesa do Corinthians. Aí está o Vampeta. Toca a bola na direita para o David. Ele vai partindo para o campo de ataque. Lá na meia-esquerda o Ricardinho. O David vai preferindo a jogada individual. Toca agora na direita para o Leandro. De novo com o David. Ricardinho e Gil mais à esquerda. A bola do David era para o Ricardinho. Com um pouco de força. Faz com que o Ricardinho saia da área. Mas consiga pegar. Cruzou. Leandro na cabeçada. A bola foi desviada no meio do caminho. Ficou no chão o jogador do Corinthians. A bola é colocada para fora. É o Leandro, né? Que está machucado ali. Está aí dentro da área. Parece que tomou uma pancada no rosto. O jogador do Corinthians. Prepare o seu coração. Porque daqui a pouco vai pintar uma tremenda fera. Uma fera de verdade no palco do Domingão. É bem para crer, hein? Daqui a pouquinho depois do futebol. Foi nesse lance aí que o Leandro acabou se machucando. Oi, Mauro. O Parreira ouvindo o Noronha já avisou o Rogério. Vou colocar o Fabinho porque você tem o cartão amarelo. Saber o jogo, né? É claro. O risco que ele corre é esse aí. Se tem um jogador expulso, tira logo. Já está com o jogo na mão. O dia é mais dificuldade. Dia 31 de maio começa a Copa do Mundo. Copa do Mundo é na Globo. Vamos acompanhar todos os lances. As principais seleções do mundo brigando pelo título mundial. Vamos ver o gol do São Raimundo. Lá na Copa Norte jogando em Belém do Paysandu. O Paysandu está ganhando o São Raimundo por 2 a 0. E o Paysandu fez o segundo gol. Com o Sandro. Bateu de fora. Olha o estádio lotadíssimo lá em Belém do Pará. E o Paysandu fazendo 2 a 0 no São Raimundo. Ganhou o primeiro por 1 a 0. Está conquistando o título da Copa Norte. Lá já é decisão. Aqui o Corinthians veste por 2 a 1. Está indo para a final do torneio. Rio-São Paulo contra a equipe do São Paulo. O Campeonato do Nordeste está dando por enquanto o Bahia e vitória na final. O Lula na Ilson. Dominou. Tocou para o Somália. Prendeu. Jogou atrás para o Marco Aurélio. Bateu para o gol. O Dida faz a defesa. E a senhora gosta. Aplaude de pé. O Dida. É bonito ver a senhora assim. Vindo ao estádio. Vibrando. Levantando. Botando o pó. Curtindo o futebol. Sorrindo. E sem ser incomodado. Como todo mundo devia ser num jogo de futebol. Sem ser incomodado. Cada um torce para quem quer na boa. Fabinho continua no seu aquecimento. Deve entrar daqui a pouquinho, como disse o Maronames, no lugar do Rogério. Tem cartão amarelo. O Parreira não quer correr risco. Acho que o Rogério precisa fazer uma foto e tome o cartão vermelho. O Corinthians está vencendo o jogo por dois a um. O São Caetano toca a bola. Aí o Rubens Cardoso vem pela esquerda. Chegou no Ana Ilson. Boa devolução para o Rubens Cardoso. E invadiu a área. Deu o drible. Faz o cruzamento. Subiu o Anderson. Junto com o Somália. Vai pegar lá do outro lado o Kleber. Esse é o terceiro jogo entre os dois times. Esse ano o São Caetano empatou um, perdeu o outro. O Corinthians tem uma vitória e vai conseguindo a sua segunda. Agora está impedido. O Leandro, bem avançado. 27 minutos. O Rubens Cardoso domina. O São Caetano vai buscando forças. Vai tentando usar a energia que tem. Os caminhos que pode achar para tentar o gol de empate. O Corinthians se fecha bem na defesa. Parte para o contra-golpe. Tenta o gol que definiria a vida do Corinthians no jogo. O Leandro parte pelo meio. O David prende. Toca atrás. Joga a bola no Vampeta. Vampeta vira lá para a esquerda onde o Kleber domina. O Gil está perto dele. O Kleber vai trabalhando. Chega o Leandro. Ricardinho se aproxima. Bola é para o Ricardinho. Fabrício. Aí o Rogério chegando no ataque. Domina o Vampeta. Vampeta joga na esquerda para o Kleber. O Corinthians vai fazendo a bola mudar de lado. Ricardinho. Prepara o cruzamento. Bola para a área. Divide o Silvio Luiz. E acaba tomando falta. Não se machucou não o Silvio Luiz. Deu uma roada ali. Mas não se machucou. Já está de pé. E o São Caetano vem embora com o Adãozinho. Somália se mexe pelo meio. A Maílson recebe. Toca no Somália. Bandeira marca. Impedimento. Copa. Está na Globo. Topper. A chuteira mais desejada no país da Copa. O impedimento é o Ante. É, não havia impedimento, né, Kleber? No momento do passe, o jogador partiu da mesma linha. Lança difícil para o assistente, mas a jogada era legal. O Corinthians vai de novo com o Leandro, tocando para o Ricardinho. Marcos Senna vai em cima dele. O Ricardinho domina. Toca para o Leandro. O Rogério está pelo meio. Bola para o Rogério. Na direita. A boa chegada do Corinthians com o David. O Corinthians agora não tem pressa nenhuma em definir. Nessa hora, o jeito de jogar do Corinthians é o ideal. Aí o Gil. Partiu para cima do Rubens Cardoso. O Rubens tomou. Agora dá para tocar, né, Casagrande? É, agora dá resultado esse tipo de jogo. Mesmo porque o Corinthians tem uma vantagem enorme, né? Além de estar ganhando por 2x1, o São Caetano é um jogador a menos por expulsão. Quer dizer, o cartão vermelho. Diria que ia acontecer uma confusão para o São Caetano se classificar agora. Então o Corinthians está tranquilo, cara. São Caetano vai tentando agora com o Marco Aurélio. Está sendo marcado pelo Fabrício. Procura um espaço para o cruzamento. Está difícil de encontrar. O Russo não encosta para ajudar. Gira para o lado, gira para o outro. O Marco Aurélio. O Fabrício chegou. E tocou para o escanteio. O São Caetano se classifica. Se virar o jogo. Se vencer por 3x2, se classifica. Em caso de empate, o Corinthians tem a vantagem do cartão vermelho recebido pelo São Caetano. Então o empate classifica o Corinthians desse jeito. Bate o escanteio. Marco Aurélio. Bola para dentro da área. Olha o Ana Ilson. Tem um palimpar. Fez o corte no time do Corinthians. O Leandro estava ajudando aqui na defesa. Tem gol no domingo de futebol. O Passando faz o terceiro gol. Luiz César. Lecheba faz o gol. Lecheba. Lecheba faz o gol. L-E-C-H-E-V-A. Lecheba. E o Daniel tomou o cartão amarelo. Tomou o cartão amarelo. Põe uma entrada mais dura. Havia uma entrada pior. Reclamaram uma penalidade em função de uma jogada que o São Caetano fez. E que entendem o jogador de São Caetano que a bola foi desviada com a mão. Vamos acompanhar. Mas não, não houve a mínima. Choque de bola. Normal. Ela vem e toca. O jogador de São Caetano toca na bola. Bate no braço dos dois. Nada a marcar. Vamos caminhando para 31 minutos. Corinthians vence o jogo. Corinthians virou. O São Caetano fez 1x0 com o Bramão no primeiro tempo. Dois gols de Leandro. Neste segundo tempo. E a virada do Corinthians no Morumbi. Corinthians vai se classificando para a final do Rio São Paulo. Desde que o Rio São Paulo voltou para valer. 97. O Corinthians nunca tinha conseguido passar da primeira fase. Esse ano está muito perto da decisão. E vai de novo com o perigo. Bola para o Gil. Tenta botar uma frente. O Dilinho cerca. David dominou. Faz o cruzamento. Mais do que um cruzamento. Ele virou o jogo para o Kleber. Kleber deixou a bola passar. Mas ainda dá tempo de pegar. Vai segurando o Kleber. Ricardinho. Perde a força de bola. Corinthians que já tem 4 títulos na história do Rio São Paulo. Mas o último foi em 66. 50, 53, 54 e 66. Se for para a final com o São Paulo. O São Paulo pode ser beat. Porque ganhou o ano passado o torneio Rio São Paulo. E se o Corinthians for campeão. Se iguala a Santos e Palmeiras com 5 títulos. Aí o Adãozinho. Fez o cruzamento. A bola chegou do Anaílson. Limpou. Trouxe para o pé direito. Bateu para o gol. E ela vai para fora. Mas passa muito perto. Coração deu uma disparada da senhora, né? E ela foi quase que narrando o lance. Narrando o lance do Anaílson. Toda a pinta de corintiana devia estar afastando a bola do gol do Dida. Deu certo. Bela jogada do Anaílson. Marcosena mata bola no peito. O Vitória com o Samir faz o segundo gol. Mais claro ainda o Bavi. Bahia e Vitória na final. É um campeonato do Nordeste. São Caetano vai tentando se aproximar da área do Corinthians. Bola com o Anaílson. Marco Aurélio dominou. Bateu para o gol. Ela explodiu no Fábio Luciano. Foi falta agora. O São Caetano está se encontrando um pouco mais, Casagrande? Ou é o Corinthians que está dando o campo? Não, o Corinthians está dando o campo. O Corinthians está deixando o tempo passar. Está atacando, assim, raramente. Está querendo tocar a bola. O Alisson Caetano está vendo que o Corinthians não quer atacar muito. Está começando a criar um pouco de moral. Ainda é difícil. Se o Anaílson fizesse o gol, ficava mais complicado. Mas ainda o Corinthians está com um jogo tranquilo. Aí o Parreira andou mudando de ideia aqui. O Rogério permanece em campo. Daqui a pouco uma substituição dupla. Mas o Rogério fica em campo. Vai acontecer agora. Quais são elas, Mauro? Vão sair Leandro e Gil para as entradas de 17 Luciano e 20 Renato. Portanto, Leandro saindo, entrando 17 Luciano e Gil 10 saindo para entrar 20 Renato. Leandro, que veio do Botafogo de Guimarães Preto depois do vice-campeonato que o Botafogo conquistou no ano pelo Campeonato Paulista contra esse mesmo Corinthians. Ficou 13 jogos sem marcar e hoje fez logo dois. Importantíssima presença do Leandro para esse caminho do Corinthians até a final do Rio São Paulo. Agora Luciano, que também veio do Botafogo e o Renato entrando nos lugares do Leandro e do Gil. São Caetano cobra a falta com o Adãozinho, bateu direto para dentro da área, houve o desvio. A bola vai embora pela linha de fundo, é escanteio. O Cleber, nessa falta que foi cobrada agora, o Fabrício recebeu o cartão amarelo ao cometer. Mais um cartão amarelo, portanto. Vai para a conversa de escanteio, São Caetano com o Adãozinho. Acabou batendo o curto e o Corinthians afastou com o Vampeta, Marco Aurélio tenta repor o São Caetano na área. A posição é normal do Daniel, ele pega a bola na esquerda, faz o cruzamento e erra tudo. Copa! Tá na Globo! Com a cerveja que desce redondo. O Corinthians tem posse de bola no campo de ataque. O Rogério acabou ficando, não é? A carreira mudou de ideia. Talvez porque falta muito pouco tempo, faltam 10 minutos para terminar o jogo. Acho que ele não acredita que o Rogério cometa alguma bobagem. Renato bate para o gol e o Silvio Luiz faz a defesa. O Rogério que tá atravessando um ótimo momento, né? Tá jogando bem. Vem embora o time do Corinthians. Tá aí o Rogério, ó. Jogou a bola no meio. Luciano tenta chegar. Botou na frente. Pro Rogério. Cara a cara com o gol! Gol! O Rogério do Corinthians! Gol! 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 Limpa em 5 minutos, recebendo o Luciano! Fuzilou o Silvio Luiz! Na cara do goleiro, quase dentro da pequena área. Ele e o Luciano fizeram a jogada e o Rogério bateu firme para o canto direito do Silvio Luiz! Rogério, camisa 8! O Corinthians praticamente entra na final do Rio São Paulo! 3 a 1! O Parreira tem um espetáculo lá! Que desconto é esse... É, não deu todo 10 minutos e deixa o jogador em campo. Qual o problema? Aí o Corinthians teve a chance de resolver esse jogo muito antes, né? Então ele perdeu várias oportunidades. Ele foi apenas mais uma. Mas já resolveu o jogo do Corinthians. Quando ele está no final, não teria um problema. Acho que enquanto teve 11 contra 11, o jogo foi mais equilibrado. Mas depois de 10 contra 11, tem jeito. E acho que agora o Rogério vai embora. É, vai. Daqui a pouquinho, o Fabinho 21 no Corinthians. A torcida do Corinthians é delírio só no estádio do Morumbi. O Corinthians conseguiu uma vitória impressionante sobre o time do São Caetano. Olha a bola para dentro da área, aparece para cortar o Anderson. Aí o Vampeta vai para o lançamento, toca a bola, acaba tocando mal. O Marco Senna domina, segura, evita a saída. Trabalha no campo de defesa com o Dininho. É, Cleber, depois de bater o recorde do aquecimento, o Fabinho vai ser trocado à beira do canto. Vai entrar o Ângelo. Olha o cara, ele está se aquecendo. Ele está se aquecendo há um tempão, hein? Desde 10 minutos de jogo, o Parreira foi empurrando, empurrando. Agora ele chegou ali. O representante ia levantar a placa, a bola não saiu. O Parreira mudou de ideia. Voltou para o banco e vai entrar Ângelo, o número 2. É, vai dar uma chance para o jogador, que é da posição do Rogério, é lateral direito de origem, o Ângelo. O Reitas vai embora com o Cleber. O Renato está pela esquerda, recebeu dentro da área o Luciano. Um pouco mais atrás veio o David. Olha o David tentando o chapéu, não conseguiu o Ana Ilson. Cortou com a mão. Amarelo nele. É, o cartão correto, foi critério. A mesma coisa que cometeu o Wagner, ele agora, mesma situação, chapéuzinho, mão, cartão. E ia ser um chapéu lindo do David, né? Aquele toque sutil na bola. Agora vai embora o Rogério. Enquanto ele vai embora, você vê o gol que ele marcou, fez um bonito gol. O Rogério, batendo firme na bola, olha aí, ó. Chegou em pé e marcou. E vai embora feliz da vida. Vibrou o Corinthians, a torcida vibra e o time volta para o campo de ataque. A discreta vibração do Carlos Alberto Parreira e a entusiasmada vibração dessa senhora, que está sendo um símbolo da torcida do Corinthians nessa vitória. Vem o time do Corinthians com o Ricardinho, vai dar o toque de calcanhar e ia deixar o companheiro na cara do gol. São Caetano tenta, vem o Marco Senna. São Caetano é evidentemente nocauteado. Nesse jogo, o Casagrande, o Noronha já deu esse toque. O jogador a menos fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Por isso, uma potência, uma força, um estádio lotado. É uma forte equipe. Iam jogar mesmo 11 contra 11, tem força. Um a mais, dominou o jogo, virou. Já estava na final há muito tempo. Concordo com o Noronha. Mesmo antes do terceiro gol, já estava lá na final. Somália vai dominando o time do São Caetano, anda tentando alguma coisa. Somália brigou, bateu e chuteu para fora. O Vitória fez 2 a 0 em cima do Santa Cruz e está indo para a final do Campeonato do Nordeste. Rambran Júnior. Olha o Sami, entrou na área, penetrou, bateu firme. Está na rede. O Corinthians vai partindo para o cabo de ataque, Renato dominando. Fez o passe para o Kleber. Vai ajeitar para o Ângelo. Tocou no Ângelo, cruzou para a área. Afasta a defesa com o Marco Senna. O Corinthians vai tocando a bola com total controle do jogo. São Caetano está só correndo atrás nessa altura. Ficou difícil para o São Caetano. E isso abre um sorriso em todas as gerações de torcedores do Corinthians. Aí o Marco Senna tomando essa bola, tentando partir para o ataque. Bola no Somália. É ele contra dois, o terceiro chegando e o quarto armando. Aí vem no apoio o Marco Aurélio lá pela direita. A Nailson está pela esquerda, Adãozinho chega pela meia. Bola para o Adãozinho. Somália. Girou. Pode até fazer. Edida. A bola não é em pau. Consegue salvar a zaga do Corinthians. Uma boa jogada. Foi o Fabio Luciano ou o Anderson que salvou essa bola? Fabio Luciano. Fabio Luciano, né? Olha lá, ó. Virou o Somália, bateu, ela ia para o gol e não entrou mesmo, né, Wright? Não, não entrou. Tirou pelo menos um palmo fora da linha que delimita o gol. E a senhora aplaude. Sai jogada bonita, ela aplaude. Entende tudo do jogo, hein? Cruzeiro e Atlético terminou 1 a 1 a decisão. Vai para os pênaltis. Olha o time do Corinthians chegando com o Ângelo. Vai para o cruzamento. Silvio Luiz defende. Primeiro jogo 1 a 1, Atlético e Cruzeiro. Segundo também 1 a 1. Nos pênaltis. O grande clássico mineiro. Para ver quem vai para a final do Sul Minas contra o Atlético Paranaense. Vai para o jogo o time do São Caetano. Rubens Cardoso domina. Ele vai fazer o cruzamento para a área. Houve o desvio. É escanteio que favorece a equipe do São Caetano. A torcida do Corinthians em estado de graça no Morumbi. Se assustou no primeiro tempo com o gol do São Caetano. E vibra no segundo tempo com a excelente virada do Corinthians. 3 a 1 no placar. Adãozinho vai para a cobrança do escanteio. Lá vai ela para a detenora do Dida. Afasta Renato. Pega o rebate Ricardinho. Pela direita ele tem o David. Joga a bola no David. O Luciano está lá pela esquerda. São 2 contra 2, hein? O terceiro do Corinthians está chegando. O Corinthians tinha tudo para fazer o gol. O Marco Senna chegou travando. O juiz considerou normal a jogada do Marco Senna. Vamos ver os resultados da nossa pesquisa na internet. A gente perguntou sobre os gols de falta marcados na Copa do Mundo. Qual o mais bonito? Os três mais votados. O do Rivellini em 74 com 10%. O do Zico em 82 com 29%. E o público elegeu o gol do Branco em 94 com 46%. Foi o gol contra a Holanda em 94. A Holanda em 98. Gol que deu a vitória do Brasil sobre a Holanda por 3 a 2. Olha o time do Corinthians chegando, tampando, se aproximar da área. A essa altura, Casagrande, o Corinthians já não está um pouco enfeitado? O David está enfeitado. O David está enfeitado. O polícia está fazendo a jogada certa para finalizar. Ele já tentou dar um chapeuzinho desnecessário no meio do campo. E o bonito, mas sem necessidade. E agora também o toque do calcanhar sem necessidade. E o time do São Caetano vai chegando com o Romes Cardoso. Batou para o gol. O Dida pegou. Depois está um tranco duro ali. O Dida. Chegada meio exagerada do Marco Aurélio. O Dida está em uma fase que ele não está precisando pular para fazer a defesa. Mas o Marco Aurélio tem até descobrido alguém do tamanho dele. Que roubado. Foi para um choque frio. Uma fria. De lado. Vem para o jogo o time do Corinthians. Vai tocando. O Marco Aurélio tem 1,68. O Dida tem 1,95. Fora a massa muscular. Corinthians vai tocando a bola. A torcida vai gritando o olé. 44 minutos. Corinthians e São Paulo vão fazer a final do torneio Rio-São Paulo 2002. Grande decisão. Clássico Paulista. Somália está bravo. Ele está indo atrás de todo mundo que está tocando a bola. Ele não está gostando desse grito de olé da torcida. E isso acaba irritando o jogador adversário. Não sei se o Corinthians está fazendo alguma coisa que menospreze o seu Caetano. Está tocando a bola. Vem o Luciano. Bola para o Renato. Casa Grande. Você já tomou o olé e já deu o olé. O problema é o seguinte. O jogador fica irritado com o olé. Ele quer pegar o torcedor. O torcedor está lá em cima. E são muitos. E são muitos. Então ele pega no nervosismo, no desespero. Ele pega o companheiro de profissão. Mas a bronca é com o torcedor que está aqui tendo a bola. Dois minutos na festa. É, veja aí que vamos até os 47 minutos. Corinthians e São Paulo. Grande clássico Paulista. Que já está agitando a Copa do Brasil na semifinal. O Corinthians ganhou o primeiro por 2 a 0. Quarta-feira tem o segundo jogo. Corinthians e São Paulo também no Rio-São Paulo na grande final. Corinthians que vai chegando com o David. O passe na esquerda. Cruzamento do Kleber Silvio Luiz faz a defesa. Bahia e vitória. Outro clássico local. Clássico baiano na decisão do Nordeste. O Bahia também pode ser bicampeão a exemplo do São Paulo. O Paysandu vai sendo campeão da Copa Norte. O Atlético Paraná está esperando a decisão por pênaltis. Esse Atlético Mineiro e Cruzeiro para decidir a Sul Minas. Sai gol no domingo de futebol. O Vitória fica mais perto ainda da final. O Vitória que está jogando com o Santa Cruz. Faz 3 a 0. Domílios contra. Fez o gol contra. Falta contra a equipe do São Caetano. O Corinthians prende bola. O Corinthians só espera o apito final para a galera explodir em festa. Para comemorar a chegada do Corinthians à decisão. 3 a 1. O David fez o trabalho com o Ricardinho. David ajeitou. Jogou na direita para o Ângelo. Vem o Anailson para a marcação. O Ângelo tenta o lance individual. Consegue ficar com a bola. Tocou. Tocou atrás para o Vampeta. Aí o Fabrício. Prende bola. O Corinthians só espera o jogo acabar. E aí o Fabrício tomou a pancada do Rubens Cardoso ali. Vamos caminhando para os 47. Vai terminar o jogo. Corinthians na final do Rio São Paulo. Contra o São Paulo. Clássico Corinthians e São Paulo decidindo o torneio de 2002. O Corinthians vai tocando. O Paulo César já deu uma olhada no relógio. 47 agora. Por conta do árbitro que vai encerrar o jogo. Com o Corinthians vencendo por 3 a 1. Se classificando com um empate no primeiro jogo. Com essa vitória no segundo. Ganhando de virada. Pega a bola, Paulo César. Fim de jogo. Corinthians na decisão. A senhora dá um beijo na companheira de emoção. A garotada. As gerações de corinthianos comemoram. Corinthians na final do Rio São Paulo. Corinthians 3. São Caetano 1. Vamos sair agora 3 vezes o São Paulo pela frente. É. Mais uma vez, né. Esperamos aí que a gente possa... Com a mesma vontade que a gente entrou hoje. Que a gente na final. Respeitando o adversário que é uma equipe de qualidade. Mas buscando o título. Ah, tá dando briga lá no meio. Confusão aqui no meio. É. Enquanto você tá vendo aí o lance que não entrou. Os jogadores do São Caetano. Alguém do São Caetano. Parece que o Somália dá a impressão. Enfim, os jogadores do São Caetano não gostaram de alguma coisa. O Renato fazendo aquela gracinha. Lá na ponta esquerda agora no finalzinho. Passando o pé por cima da bola. A broca é com o Renato. É uma pena, né. O jogo foi bem disputado. O jogo foi limpo. O jogo foi jogado na bola. E é evidente que quem perde o jogo nas circunstâncias. Que o São Caetano perdeu. Fica com uma cabeça mais cheia. Fica com o nervo a flor da pele.